Pai, chega cansado de mais um dia de trabalho Quando senta em sua poltrona para o descanso Sua filha que estava no quarto o chama para uma conversa Obrigado por mais um dia de trabalho Muito cansado Muito bem, eu queria conversar com o senhor Cheguei agora, mas com o senhor um pouquinho a gente pode conversar Ai, olha só Eu estou falando do senhor porque eu quero ir de casa Quem vai ficar mais em casa, eu pensei muito bem na verdade Eu vi que já é a loura, mas eu vou arrumar meu pulo, eu quero ir embora O que é isso minha filha? O que você está pensando nisso? Não pai, não é isso não, eu preciso agora Eu não sou mais criança, eu já sou jovem, já sou mais alta idade Agora eu quero seguir meu rumo, eu estou pensando em morar sozinha, morar com a minha vida Fih, eu não estou te conhecendo, meu filho, o que está na sua cabeça para você? Ah não pai, pelo amor de Deus, eu estou conversando com o senhor direito Comecei uma conversa legal, agora o senhor já vai falando que não está me reconhecendo O senhor está mexendo nas minhas coisas, pai Não, pai, eu não tinha que mexer nas minhas coisas, pai Eu já não sou para conversar, porque eu não quero mais ficar em casa Eu não vou mais ficar em casa, eu só tenho que entender Aí o senhor me fala que mexeu nas minhas coisas, se eu estiver sincero Eu não vou te reconhecendo, meu filho Pai, para de bobeira, pai, deixa de ser bobo Eu só estou falando que eu não vou mais morar com o senhor Eu só tenho que entender que eu não quero mais, eu quero morar com a minha amiga Eu vou morar com essa coisa de faculdade, pai, então porquê, pai, presta atenção O senhor, sua vida é sua vida, pai É de casa para a igreja, o tempo todo Eu quero curtir minha vida Eu quero ir para balada, ir para as festas Com meus amigos de faculdade Toda essa escola que ela deixou, eu quero contar com o senhor Pai, olha só, pai, olha só, pai, presta atenção Eu já fiz a minha mágoa, vou embora, pai Pai, fala de bobeira, pai Desde quando o homem morreu, até a única coisa que eu tirei na minha puta E não temos essa Não, meu filho, pelo amor do diego, não vai nada Vai, para de bobeira, vai para o senhor Não, meu filho, não, meu filho Vai para, para, para Volta, minha filha Eu perdi minha esposa, agora eu não perdi minha filha, não filha, não filha, não filha volta Volta filha Volta filha Meu Deus, eu acredito Senhor, o Senhor não prometo mais fazer minha filha de volta pra mim, o Senhor vai dar minha filha de volta pra mim, meu Deus O que eu vou fazer na minha vida, eu quero minha filha de volta, eu quero minha filha Volta filha eu não quero minha filha Volta filha o que está acontecendo com o�도, meu Deus Por quê? Eu quero ter a filha de volta. Eu quero ter a filha de volta. Eu quero ter a filha de volta. Jéssica, sai deixando seu pai caído, triste, em pronto. Lá fora, ela se envolve com pessoas maindo-lhe, a qual transforma sua vida. Os valores e conceitos dados pelo seu pai ao longo da sua vida parecem não fazer mais efeito. E ela pensa somente ao ostentar, gastando com baladas, bebidas, drogas e amigos. Eu já tinha saído da casa do meu pai ao seu tempo. Só tinha que ter a filha. A filha também tinha a filha, a igreja, 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 a igreja. A filha também tinha a filha. A filha também tinha a filha, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. A igreja, 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 a igreja e a igreja. A igreja foi fechada e a igreja foi fechada,ствóscara. Eu VI VOU ME HECHOU A Vicker NA VIH SAID! Gente, não. Gente, não. Se estuda, prova a gente vai adorar. Corta, deixa de vir aqui. Volta, vai dançar. Ela é toda a noite toda. Ela é toda a noite toda. Vem com a calçada, né? Gente, vamos dançar. Vem com a calçada. 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 Agora a gente vai trazer um lugar. A gente vai adorar. Vem com a calçada. Olha esse. Olha esse. Esse é muito bom. Olha. Agora experimenta. A gente tem certeza. Tem medo desse. Não. Você vai adorar. Não. 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 É muito bom. Não. 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 Vem. Vem comigo. Vem com a calçada. Não. 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 E Jéssica gastou tudo o que tinha, viciada, sem amigos, sem ter onde morar e o que comer. Vagava pelas ruas pedindo esmola. Aquela moça alegre, bem vestida, inteligente, bonita, estava agora irreconhecível. Esfarrapada, emagrecida, não sabia que rumo tomar. Vagava pelas ruas pedindo esmola. 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 Olha assim, eu adorei a casa. Gente, por favor, tem que ver que a gente está no fundo, gente. Me ajuda. Não, não. Gente, eu vou ajudar o peixe, sabe que tudo está bravo. Vocês estão vendo o penaltinho de vocês que estão aqui, ó, acabados, destruídos? Gente, gente, é sério, essa vida é miserável, não tenho mais dinheiro para comer. Tem três dias que eu não sei o que é comer, gente. Eu estou passando mal, eu não tenho onde morar mais, eu tenho que ficar em casa com os viadutos, sendo abusada. Gente, por favor, ninguém se compadece de mim, gente. Aqui, ó, vai pegar. Por favor, por que te culor, meu velho? Gente, por favor, é muito forte. Gente, por favor, é que eu estou te culinando. Por favor, eu estou me裕, gente. Juntem! Lembra-te Da onde tu saiu A Bíblia diz Lembra-te da onde caiu Arrependa-te Dentro de uma casa nesse momento Há um homem que muito pede Pela tua vida, pela tua alma Satanás, o inimigo de vossa alma Te seduziu Te levou por caminho tortuoso Te apresentou um lado belo Deste mundo Festas, falsos amigos Te levou e te seduziu Mas nesta noite Eu te digo que não desisti de você Basta uma atitude Tua de arrependimento Que eu estarei de braço aberto esperando por ti Nesta noite Há um servo meu Que está dentro da sua casa Te esperando para te dar um abraço Lembra-te menina Nesta noite Eu te entrego este forno Que você não precisa mais ter ambulado nesta rua Porque você tem uma casa Tem um lar Tem uma família Segue as suas lágrimas Segue as suas lágrimas Segue as suas lágrimas Tem veste nova para você Isso aqui Isso aqui é presente Uma casa Que tem algo novo Preparado para ti Eu me encomo 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 Meu Deus Eu me encomo Eu me encomo Eu me encomo Mais dois anos que minha filha foi embora Queria tanto de minha filha aqui comigo Queria tanto de ter esses meus braços Só pra ter feito da minha Jéssica Mas eu sei que Meu Deus Ele vai trazer minha Jéssica de volta Ele vai trazer Eu não vou cessar de hora não Não vou cessar Eu não vou cessar Eu vou orar E Deus vai trazer minha filha de volta Deus vai trazer minha filha de volta Eu não vou cessar Deus vai trazer minha filha de volta Eu não vou cessar Ela não conseguia de volta Meus braços Ela era a única coisa que eu tinha Duas horas que eu não vejo minha filha de volta Eu sou mais de ela Mas eu sei que eu vou orar E Deus vai trazer minha filha de volta Eu estou aqui, Senhor Com meus joelhos sobrados Eu acredito na Tua palavra Tua palavra diz que a Tua tributa em Teus peitos Eu estou aqui, Senhor Clamando a Ti Porque eu sei que o Senhor Há de trazer minha filha de volta O Teu mesmo promessa Trai minha filha Acho que o Senhor Isso vai ter uma filha De volta De pasa Filho 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 Me perdoa, meu pai! Me perdoa, meu pai! Meu Deus, meu filha! Eu tava aqui pra te soltar, eu me mandei! Obrigada, meu Deus! Pai, eu sei que eu fui errada, pai! Eu sei que eu te desabedeci! Pai, desculpa, pai! Não se importa que você retornou? Pai, eu vou servir de adeus, eu prometo! Não, isso aqui não é pra você, não, filha! Isso aqui não é pra você, não! Isso aqui não! Não, meu filha! Papai vai cuidar de você! Eu vou te dar dez minhas irmãs que você tinha! Pai, eu vou servir de adeus, eu prometo, pai! Eu não quero mais passar por você! Pai, desculpa! Não, filha! Filha! Pai! Obrigada! Obrigada! Pai, eu saí, pai! Pai, o mundo não presta! Eu sofri muito, meu pai! Eu sofri muito, meu pai! Desculpa! Eu sofri muito, meu filho! Eu sofri muito, meu filho! A parte de nós, filha! Nada desse que eu vou fazer para a mão foi! Só a morte! Só a morte! Filha! Eu te amo! Você é a vida da minha vida! Obrigado, meu Deus! Obrigado! Aplausos